O Brasil tem uma proposta de se discutir os princípios da internet. O Brasil tem uma legislação, um arcabouço legal que agrega numa única legislação vários aspectos dos direitos dos cidadãos online, como também das responsabilidades. O Brasil tem um modelo de governança da internet, executado pelo Comitê Gestor da Internet, CGI, que há 20 anos funciona da maneira multissetorial. E o Brasil tem mais de 100 milhões de usuários online. Tudo isso, esse conjunto de fatores, coloca o Brasil numa posição extremamente confortável de liderança dessas discussões. Então, as reuniões começam amanhã com a presença da presidente Dilma. Na NET Mundial, tem representantes de 91 países, 30 ministros estrangeiros já estão aqui no Brasil para participar, representantes das organizações sociais do mundo inteiro, das empresas. São 900 pessoas que vão atender as reuniões. A reunião de manhã é uma reunião de abertura do evento, com as principais falas, e a principal é a da presidente Dilma. E depois, à tarde, começam as discussões dos princípios e do sistema de governança. O formato é o seguinte, apresenta-se o documento básico com o sumário dos comentários, e aí abre-se o microfone para o público, para as intervenções. Essas intervenções também vão ocorrer através dos 31 núcleos, hubs, que nós estamos chamando, internacionais, localizados em 31 cidades, onde aqui também é um hub de participação. Então, exatamente, quem não puder ou não está inscrito na NET Mundial, pode entrar com suas sugestões através desse hub aqui. Vai haver um canal bilateral, de comunicação nos dois sentidos, entre a NET Mundial e os hubs. Um outro ponto interessante é que a conferência é transmitida em sete línguas, as seis línguas da ONU mais o português. Então, o que nós estamos vendo hoje, e essa coincidência com a possível aprovação hoje do marco mundial, do marco civil, é uma coincidência extremamente feliz, que mostra justamente esse avanço numa infraestrutura fundamental para os países todos para frente. Então, a posição do Brasil é muito moderna e é uma posição que traz esses conceitos todos de uma participação dos vários atores e não apenas de governo. Então, eu acho que por aqui eu sumarizo aqui, com isso, os principais pontos da reunião que começa amanhã aqui em São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho